É o seguinte, pessoal, sim, vem caminhando um novo e é real, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque eu não estou com a determinação, muita fé em Deus, porque eu não estou com nada, eu tenho que caminhar somente com os nossos pés e não firmar eles na rocha de Deus. É, as coisas que não acontecem. Hum, é uma nova história, é mais uma etapa, um novo ciclo, que Deus nos abençoe. Estamos chegando na portaria central da Mercedes-Benz do Brasil. Começo no coração que está saindo pela boca, vocês não têm noção. Gente, que isso, minha. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world fell small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to the place where I felt at home. Take me back to the place where I felt at home. Vou fazer uma conversão à direita, ele vai dar uma sinalização amarela que ele captou alguma coisa aqui do seu lado Se você continuar, ele vai dar uma alerta vermelha te avisando que você está chegando próximo de alguma coisa que está do seu lado Só que ele não freia, ele não envia, só que avisa Na tela do Milwaukee Cam, você vê o amarelo quando ele detecta alguma coisa, até carro parado no ajustamento, você vai ver que ele avisa E se se aproximar, dá ao vermelho, aí você para A atuação é sua, não tem nenhuma atiração sobre o ônibus Pode ser 1.80 e pode ser 1.080 Vai ser 1.600, mas pode ser 1.080 Falta 1.080 Ela está usando o nosso toque Vamos iniciar aqui, pra lálinha Vamos parar aqui no segmento ou depois de uma direita E aí Nossa Senhora Eu me pego Achei Achei É Aquecimento, a ventilação e os mesmos enviados. Olha lá, o meu filho não vai amar que tem uma cama. Uma cama separado. Léo, você nunca mais vai ter um dedo só para dormir na rede. Tipo, o Lúcio que vale a minha pensão e ele quer dormir na rede. Eu estou vendo você, meu irmão, que já vai dar bem. Está gostando? Você está vendo? Mas na verdade eu estou tendo uma aula de dois meses para trás. Se eu quiser subir e sentar na cama, eu te mostro o painel central e o sistema operacional dele tudo. Você já deve conhecer porque você já trabalhou em 2019. Esse painel aqui... Esse painel aqui... E aí, o que vocês acharam da novidade? Estão prontos para andar na Estrela comigo? Bora! Aquecimento Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se tem uma coisa que eu posso dizer pra você é que se você tem um sonho, tem uma meta, você confia em Deus primeiramente e você luta e acredita que dá certo sim. E a prova real é essa aqui que vocês estão vendo e tudo isso que vem acontecendo. Estamos agora na DMB, vamos viajar com o Actos e espero que vocês me façam companhia e com certeza vai ter muitas viagens por aí, muita coisa boa. Vamos fazer umas viagens mais longas, coisa que eu não estava mais fazendo e vou estar mostrando todo o caminhão pra vocês, toda a tecnologia e dessa vez vou poder ir pro Nordeste. Vamos lá, ó, conta o que você achou do caminhão. Bom. Hã? Bom. Fala com os inscritos. Oi, Gi. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Conta que você não quis nem assistir a aula depois do almoço por causa do caminhão. É isso aí, né? Tinha que pegar ele pra mostrar, é claro. Cheguei em Ponta Grossa e estamos tendo um evento da Mercedes-Benz ali no posto das Torres, posto Torre Alta, no Malen. E aí eu estava lá até agora, o Léo estava comigo, agora vim aqui pra Sabana e amanhã estaremos lá. Também, se você é aqui de Ponta Grossa, se eu estou passando pra Ponta Grossa, você está tendo um evento ali no posto Malen, no Torre Alta, saída pra Curitiba, KM504. Lá você pode fazer o test drive com o 48, igual a esse aqui, só que o Euro 100. E tem mais um outro caminhão também, os dois ambos carregados, tá bom? Então você pode ter o gosto de estar dirigindo o MB aí, de agora, né? O último lançamento, tá bom? E eu vou estar lá também, então você pode estar lá conversando comigo. É isso aí, pessoal. Obrigada pela companhia, obrigada por tudo. Tudo que está acontecendo, tudo que vem acontecendo, eu devo primeiramente a Deus, depois a minha família que me apoia, o pessoal que acredita em mim e a vocês. Se não fossem vocês, não existiriam a Vanessa Mariana. E a palavra certa é gratidão, 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 sempre, 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 sempre. E que tudo que vem acontecendo é pra honra e glória do nosso Senhor Jesus. E sem Ele, nada, nada, nada vale a pena. Então, primeiramente, gratidão a Ele e que Ele cresça e eu diminua. Pra que, através de mim, vocês possam exercer a fé de vocês de que, realmente, quando a gente quer, a gente acredita, a gente tem fé, Deus faz acontecer na vida da gente. Tá bom? Beijo no coração, fim com Deus e... Até o próximo vídeo, porque vem muito conteúdo aí. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Olha só. E aí E aí O que é isso?